Nós já fizemos bastante, porque começamos era três e meia. Três e meia da tarde, foi? Três e meia? Três e meia. Chegamos três horas do almoço, aí até eles pegarem o gás, umas três e meia. Agora é seis horas. Amanhã é terminado, amanhã é terminado. Amanhã é terminado. Chega todo mundo aí com uma cara, amanhã é. Não, amanhã eu tenho um orçamento pra fazer numa quadra. Uma quadra esportiva que nós vamos fazer. Vai ser cedo aqui ou vai? Não. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá na frisinha do ar, eu e o Neymar fechar um trabalho. Depois de lá nós trazemos todo mundo de novo. Dez horas pra ver? Mais, dez horas eu vou estar no encontro. Mas deixa o que que fazia na escada aqui, tio. É, o que que pode ficar aqui, ó. Posso deixar ele fazendo a escada. O que vai demorar mais. Nós trazemos ele aqui, deixamos ele aqui trabalhando cedo e ele vai fazendo a escada aí. E aqui só nós estamos juntos, mas eu vou ter um compromisso. Tchau. 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 Tchau.